Olá pessoal, tudo bem? O professor está sendo lembrado de novo aqui com vocês para a revisão de matemática para o concurso unificado e para o ENEM. Na última aula nós explicamos para vocês operações com mercadorias e nós trabalhamos como calcular o preço de venda de um produto, de uma mercadoria a partir da porcentagem se incide sobre o preço de custo e sobre o preço de venda, ok? Está lá, disponível no YouTube, na minha página, no meu canal do YouTube, no Instagram e no blog do professor que são as três plataformas que trazem esse conteúdo para vocês, ok? Hoje eu estou trazendo aqui um assunto que cai muito também em concurso, chamam-se abatimentos sucessivos. O que significa isso? Um determinado empresário, né? Ele vende uma mercadoria e ele emite uma fatura, né? E essa fatura é duplicada com a fatura e ele, na hora do pagamento, ele pode oferecer descontos sucessivos nela, né? Então ele pode oferecer apenas um desconto, dois ou três. Como vai calcular isso? Quando um desconto é um só, beleza, maravilha, joga o percentual em cima, calcula, diminui o principal, que é o valor líquido, né? Isso é fácil, tranquilo, né? Mas se tiver três, quatro, cinco descontos sucessivos, ele pode dar, né? Depende da política da empresa. Então é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Eu vou explicar para vocês dois métodos para fazer. Um é um pouco mais trabalhoso, que eu não recomendo muito, e o outro é através dessa fórmula aqui, que vocês estão vendo aqui. Parece ser complicado, mas é bem mais simples, né? Então vamos resolver primeiro, porque é um método mais trabalhoso, digamos assim. Bom, eu tenho aqui um exemplo. Uma distribuidora oferece, sobre o valor de uma fatura, os descontos sucessivos de 10%, 4% e 5%. Sabendo que o valor da fatura é de 48 mil, qual será o valor líquido acessado, tá? Beleza, maravilha. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já falei para vocês, é que toda vez que você tiver porcentagem ou percentagem, você tem que transformar esses percentuais em números, né? Decimais, porque ele vai fazer parte da fórmula. Você não pode jogar o número de porcentagem em uma fórmula, você tem que transformar ele para decimais. Por exemplo, o que é 10%? 10% é 10%, que é 0,1%. O que é 4%, que é 4 dividido por 100, que é 0,04%. E o que é 5%? É 5 dividido por 100, que é 0,05%. Ok? Tranquilo. Vamos lá. Então, vamos calcular aqui. Primeiro, vamos imaginar que ele tivesse dado um desconto de 10% apenas. Então, eu vou pegar aqui o principal 1 e vou dizer que é 48 mil vezes 0,1. 1 vezes 0,1, tá? Aqui, ó. Então, esse aqui vai dar um desconto de 4.800, beleza? 10% de 48 mil dá 4.800. Então, eu vou calcular aqui o valor líquido 1. Eu gostei de 48 mil menos 4.800. Então, nesse primeiro caso aqui, nós vamos ter um valor líquido de 41 mil. Deixa eu botar aqui. Diminuir 48 mil de 4.800. Vai 48 mil menos 4.800. 8 para 10, 2 vai 1. 5 para 3, 8. Vai ter, né? Nós vamos ter aqui 43.200, né? É isso aí. Vai ter 43.200. 1 de 2, 10, 43.200. 43.200 vai ser o valor líquido desse caso aqui. Tá? Fazendo a pontinha aqui, básica. Né? 8, 2, 10, 1, 4, 3, 7, 1, 8, beleza. Aí, o que é que vai acontecer? Se ele tivesse dado um desconto apenas desse 10%, então nós teríamos esse valor aí, beleza? Agora, mas o que é que aconteceu? O que acontece é que ele deu outro desconto de 4%. Então, eu vou pegar, ao invés de pegar e jogar em cima do 48 mil, eu vou jogar em cima do 43.200. Certo? Do 0,04%. Eu já estou até um saco aqui que eu deixei aqui para facilitar. Então, eu vou ter aqui 1.728. 1.728 é o desconto que ele deu. Então, eu vou ter um líquido aqui de quanto? Diminuindo esse valor de 43.200, né? Vai dar um valor de 41.700, ou 41.000, perdão, 472, tá? Não tenho que perder tempo fazendo o ponto aqui. Isso aqui é o básico. Então, eu tenho aqui 41.472, que é esse valor menos esse valor aqui. E aí, nós vamos agora. Ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu dar um outro desconto de 5%. Então, nós vamos ter aqui, então, o principal 3, que não vai ser mais nem 48, nem o 48. Não vai ser o 48, e vai ser o 41.472. 41.472 vezes 0,05. Vezes 0,05. Que isso aqui vai me dar um líquido, vai me dar um valor de 2.070, 1.073, tá? E um líquido, líquido 3, aqui é o líquido 2, tá? De 39.398,40. Esse aqui é o valor. Então, vocês percebam que eu vou fazer três cálculos repetitivos, só mudando o percentual, aqui 10%, aqui 4% e aqui 5%. Evidentemente que isso aqui no concurso vai ser muito trabalhoso, não é, pessoal? Vocês vão ter tempo assim suficiente para fazer esse negócio tão rapidamente. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos, então, utilizar o quê? Essa formulazinha, porque essa formulazinha aqui, ela é muito bacana. Aí, ó, lembre, 39.398, eu vou apagar aqui, e vou fazer agora pela fórmula. Essa fórmula que a gente idealizou aqui para vocês, facilitar a vida de vocês. Então, eu vou dizer aqui, o lucro, desculpa, lucro não. O valor líquido dessa fatura de 48 mil, quando é aplicado em taxas de 10, 4, 5% de abatimento de desconto, 48 mil, que multiplica o produto de 0,1, 0,04 e 0,06. O produto desses fatores, 0,1, 0,04, 0,06, tal, 0,1, 0,04, vezes 0,05, vai dar esse fator aqui, pessoal, a ordem de desconto, 0,82, 0,8. Aí, vocês vão ter que fazer na mão grande, né? Olha lá, a multiplicação, né, de decimais. O que eu vou fazer aqui, então, agora? Eu vou aplicar o 48 mil e vou multiplicar por 0,8, 0,8 e eu vou obter o valor líquido de 39 mil, 398 e 40, que é o mesmo valor que eu encontrei lá. Estou vendo que você quer bem mais clássico, bem mais, tem menos trabalho, você vai escrever menos, né, você vai fazer conta, menos conta, né, fazer menos conta, então vai lá. Qual é o valor, então, se quiser saber o desconto total do abatimento? Vou chamar de abatimento total, a T, vai ser o 48 mil menos o 39 mil 398 e 40, certo? Então, o abatimento total vai ser de 8.601 e 60. Então, se o cidadão lá, o empresário, você fizer uma compra nesse valor e ele objetivando fazer caixa, aumentar o capital de giro, ter o dinheiro na mão agora para investir, né, ao invés de superar, talvez esse fator seja 30, 60 e 90 dias, né? Então, para 30 dias ele dá um desconto de 10, para 60, ou ao contrário, para o mais próximo, um desconto menor, para outro prazo maior, um desconto maior, e assim, sensacionalmente, o recebendo. Então, vocês estão percebendo, então, o valor de 48 mil que iria pagar, o sujeito, o consumidor, e o cliente vai pagar 39.398. Então, essa é a fórmula que nos dá, né, o cálculo do abatimento sucessivo, a partir de percentuais sucessivos que são colocados aqui, ok? Na próxima aula, nós vamos ver aumentos sucessivos, ao invés de abatimentos, aumentos sucessivos em um determinado preço de uma determinada mercadoria, ok? Podemos citar exemplo de inflação, né, dar um exemplo de inflação, as inflações, três inflações sucessivas, né, de cada mês. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com esse conteúdo muito importante. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá lá, vai no nosso canal, dá um like, dá uma força pro professor, vai no Instagram, e vai na página do blog do professor Tassiano Medrado, www.professortassianomedrado.com. Instagram, Tassiano, arroba Tassiano Medrado. Vocês vão lá, dá uma força, e no canal do YouTube, né, Tassiano Medrado, 88, 90. Aí você vai lá, no YouTube, procura a página lá, o canal, desculpa, do professor. Dá essa força, aumenta a nossa visualização lá, dá uma força pro professor. Estamos aqui oferecendo pra vocês uma aula gratuita, sem custo nenhum, não é? Pra que vocês possam ter êxito no concurso, nos dois concursos que estão por vir, tanto no Unificado, como no Enem. Grande abraço a todos, até a próxima. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.